Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje vou mostrar pra vocês os dubladores de O Poderoso Chefão. Um homem que não dá atenção à família nunca será um homem de verdade. Sim galerinha, hoje vou mostrar pra vocês os dubladores do primeiro filme do Poderoso Chefão, filme que aqui no Brasil teve uma dublagem e uma redublagem. Mas antes, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram aqui, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo durante esta quarentena. Lembrando que também na descrição vai ter o link lá pra Dublanet, onde vai ter os dois elencos de dublagem de O Poderoso Chefão. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores desse clássico da máfia italiana, que é um dos melhores filmes que eu já vi. Lembrando que eu vou fazer naquele esqueminha de sempre, onde no início eu falo o primeiro dublador e depois eu falo o segundo dublador. Então, vamos conhecer o estúdio onde a dublagem de Poderoso Chefão foi realizada, que a primeira dublagem foi realizada nos estúdios da Ebert Richers, e a redublagem foi realizada nos estúdios da Double Sound. E a direção na primeira dublagem foi feita pelo Henrique Ogala, e na redublagem pelo Marcelo Coutinho. E vamos começar, obviamente, pelo pai de todos, que é o Dom Corleone, que é interpretado pelo ator Marlon Brando. No Brasil, na primeira dublagem, ele foi dublado pelo excelente dublador Silvio Navas. Já na redublagem, ele foi dublado pelo dublador Luiz Carlos Persi. Pode agir como um homem? O que é com você? Foi nisso que se transformou um marique de Hollywood que só sabe chorar que nem uma mulher? Eu disse que o receberia porque... Porque o senhor é um homem sério e merece respeito. Silvio Navas é um dos maiores dubladores que a gente já teve, um dos dubladores que tem uma das carreiras mais legais, e ele é muito conhecido por ser o dublador do Bender do Futurama. E infelizmente o Silvio nos deixou por conta de uma cirurgia mal realizada em 2012, depois de um acidente que ele teve. Ele teve que repetir uma cirurgia 4 anos depois, mas não conseguiu resistir a essa segunda cirurgia, e acabou falecendo no dia 29 de julho de 2016. E fica aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador. Minha nossa, Bender, ele está imundo! Como se você não tivesse sujeira no pescoço! Amy, por que você não limpa todo o corpo dele com esse pequeno pincel? Tudo bem. Dói muito quando eu faço assim? Não! Um pouco! Já o Luiz Carlos Percy já apareceu em vários quem dublas aqui, e num quem dubla de uma animação que eu gosto muito, que é a dos Padrinhos Mágicos, aonde ele é o dublador do Sr. Turner. Ah! 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 Mãe! Pai! Olha o meu dever de casa! Ah, é um dever de casa sim, filho! Ah! Falamos do Dom, agora vamos falar do Michel Corleone, que é interpretado pelo ator Al Patino. No Brasil, na primeira dublagem, ele foi dublado pelo dublador Orlando Prado. Já na redublagem, ele foi dublado pelo dublador Alexandre Moreno. Como é que vai, Fredo? Esse aqui, meu irmão Fredo, e esta aqui, Adams. Ah! Orlando Prado é bastante conhecido por ser o dublador clássico do ator Clint Eastwood aqui no Brasil. E infelizmente, o Orlando também veio a falecer em novembro de 1999 por consequências de um AVC, e fica aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador. E você não vai me dar o mesmo tratamento? Já o Alexandre Moreno tem um videozinho dedicado à carreira dele aqui na dublagem, e lá eu revelo pra vocês que ele dubla vários personagens, como, por exemplo, o Alex em Madagascar. Eu te odiou. Ai, eu devia ter dado o despertador do Alex. Esse é legal, vende como banana. Não... Agora vamos falar do filho mais problemático, o Sonny Corleone, que é interpretado pelo ator James Kahn. No Brasil, na primeira dublagem, ele foi dublado pelo dublador Elcio Romar. Já na redublagem, ele foi dublado pelo Márcio Simões. Se o seu pai morrer, faça um acordo, Sonny. É muito fácil pra você dizer isso, Tom. Ele não é seu pai. Soltou um filho dele quanto você ou o Michael. É uma festa particular, anda. O que é isso, hein? É o casamento da minha irmã. Elcio Romar participa de uma dublagem que eu gosto muito, que é a dublagem do Michael Douglas num dia de fúria. Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu quero café da manhã. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Já o Márcio Simões apareceu num vídeo recente que a gente teve, onde eu mostrei pra vocês os dubladores do Jack Chan e revelei lá que ele dublou o Jack Chan no Hora do Rush. Meu pai uma vez prendeu 15 pessoas sozinho. E meu pai prendeu 25 sozinho. Meu pai salvou 5 viciados de um prédio pegando fogo sozinho. E teve uma vez em que meu pai pegou uma bala com as mãos. Agora vamos falar de um personagem importante que é o Tom, que é interpretado pelo ator Robert Duvall. Já no Brasil, na primeira dublagem, ele é dublado pelo dublador Antônio Patino. E na redublagem, ele foi dublado pelo dublador Renato Rosenberg. Perderemos os contatos políticos, metade da nossa força. As outras famílias de Nova York podem acabar apoiando Soloso só para evitar uma guerra longa e destrutiva. É necessário? Ele não esperava ser convidado para o casamento, então quis agradecê-lo. Antônio Patino é bastante conhecido por ser o dublador do Tio Patinhas. Ele dublou o Tio Patinhas na dublagem clássica. Antônio Patino infelizmente faleceu no dia 1 de setembro de 2014, aos 84 anos de idade. Lamento, meninos, mas nesta vez não. Por que não? O mundo perdido é perigoso demais para vocês. Já o Renato Rosenberg apareceu num videozinho que a gente teve, que foi um videozinho do quem dubla do Toy Story, porque ele é o dublador do Porquinho, tanto no Toy Story 1, quanto no Toy Story 2. Tá legal, vamos revisar mais uma vez. Precisamente às 8h32, mais ou menos, a prova A, o Woody, foi sequestrado. A prova B, um retrato falado do sequestrador. Um personagem que tem uma importância grande na trama é o Peter Clemenza, que é interpretado pelo ator Richard Castellano. Já no Brasil, na primeira dublagem, ele foi dublado pelo dublador Milton Luiz. E na redublagem, ele foi dublado pelo ótimo dublador Mauro Ramos. Sangueira danada. Soloso, Pim, Bruno, Tatá, ele é muito pessoal. O dom conseguido, a gente vai matar a mente como... É, fique fora disso, Mike, me faça o favor. O que foi que você disse? Liste dele, fica tudo nos eixos. E quanto ao Lucas? Soloso, acha que... A tua mãe tá no hospital com o teu pai, parece que ele sai dessa, graças a Deus. Milton Luiz é bastante conhecido por ser o dublador do Lex Luthor na produção dos Super Amigos. Vamos iniciar nossa reunião. A Legião do Mal está agora em sessão. O propósito da Legião é alinhar nossas terríveis forças contra as forças do bem e derrotá-las. Já o Mauro Ramos também participou do quem dubla do Toy Story 2, aonde ele dubla o Homem-Galinha. Vamos gravar esse comercial de uma vez só, está ouvindo? Porque eu estou no meio de uma coisa muito importante. Uma personagem mulher importante que nós temos na trama é a Kay Adams, que é interpretada pela atriz Diane Caton. Já no Brasil, na primeira dublagem, ela foi dublada pela dubladora Vera Miranda. E na redublagem, ela foi dublada pela dubladora Marlene Costa. Aquele homem ali está falando sozinho. Está vendo aquele homem assustador ali? Vera dublou a personagem da tela nas produções do He-Man. É aqui em Eternia, com você e seu pai. Eu não trocaria coisa alguma pela vida que temos juntos. Com licença, majestade. Eu estou procurando pelo Adam. Ah, essa não. Mas é claro. Conversaremos depois. Já a Marlene é bastante conhecida por ser a dubladora da Felina no Xirra. Miau! Isso é uma perca de tempo. Esses rebeldes não irão se render. Outra personagem mulher que nós temos é a Connie Corleone, que é interpretada pela atriz Thalia Shard. No Brasil, na primeira dublagem, ela foi dublada pela dubladora Marlene Costa. E na redublagem, ela foi dublada pela Márcia Coutinho. A culpa foi minha. Cadê ele? Sony, por favor, a culpa foi minha, Sony. Eu que bati nele. Eu comecei uma briga com ele. Bati nele. Depois ele me bateu. Eu não... E fica aqui a curiosidade, que a Marlene Costa participou dublando uma personagem na primeira dublagem e dublando outra personagem na redublagem. Isso é um fato curioso e bem interessante. E ainda falando da Marlene Costa, ela é bastante conhecida por ser a dubladora da Sheila no Caverna do Dragão. E a Marcia Coutinho apareceu num Quem Dubla, que é um dos Quem Dublas que eu mais gosto, que é o Quem Dubla dos Incríveis, aonde ela dubla a Mulher Elástico. É? E eu? Fico batendo palmas na calçada? Claro que não. Tô falando que não rola. Você é meu marido, tô contigo. Na alegria e na tristeza. Um dos meus personagens favoritos do primeiro filme é o Luca Brasi, que é interpretado pelo ator Leni Montana. No Brasil, na primeira dublagem, ele foi dublado pelo dublador Isaac Bardavi. Já na redublagem, ele foi dublado pelo dublador Bruno Rocha. Dom Corleone, estou honrado e grato por ter me convidado à sua casa no dia do casamento da sua filha. Isaac Bardavi dublou o Rei Harold nas produções do Shrek. Bom, eu acho que dei o chá errado pra ela. A vocês dois, eu só queria o melhor para a Fiona. Já o Bruno também participou da produção da dublagem do Shrek, dublando no Shrek terceiro o personagem do Capitão Gancho. Não somos seus amigos. Você não devia estar aqui. Tem toda razão, é isso mesmo. Mas vocês também não deviam. Rasga logo a cara dele. Peraí, peraí. E por fim, mas não menos importante, vamos falar de um personagem que é uma menção honrosa, que é o John Fontaine. E ele é interpretado pelo ator Al Martino. Já no Brasil, ele foi dublado na primeira dublagem pelo Francisco José e na redublagem pelo Gutenberg Bar. Que validaram o que você quer? Será tarde demais. A filmagem começa daqui a uma semana. Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. O principal é um cara como eu, porque, sabe, eu nem precisaria atuar. Só ser eu mesmo. Mas, padrinho, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Francisco José é bastante conhecido por ser o dublador do Wolverine na produção da X-Men das séries animadas. Já o Gutenberg é mundialmente conhecido como o dublador do pai mais amado das séries, porque ele é o dublador do Julius no Todo o Mundo Odeia o Cris. E aí, o que você fez? Não foi isso, não. Você tem que sair daqui, Ashley. Me dá essas flores aqui. Vai, vai, vai. Eu não fiz nada. Eu adoro. Então é isso. Esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês os dubladores do Poderoso Chefão, um clássico dos cinemas. Muito difícil de achar a dublagem clássica. Normalmente, a gente encontra mais essa redublagem, né, que é a dublagem remasterizada. Eu, particularmente, adoro as duas dublagens e fica aí a curiosidade pra vocês de conhecerem esses dubladores. Lembrando que na descrição tem os dubladores dos outros personagens e os dois links pra dublanete, onde você vê tanto da dublagem quanto da redublagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like. se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd e lá eu mantenho vocês atualizados no que eu estou produzindo durante esta quarentena. Então, chega de enrolação. Um abraço e até o próximo vídeo.